Salut! Como eu falei no último vídeo sobre o jogo do Brasil contra a Suíça e que o Brasil ainda está com aquelas dificuldades, assim, então a Suíça teve muita sorte. Como é que a gente fala ter muita sorte, ser muito sortudo em francês? Avoir le cul bordé de nuit. Avoir le cul bordé de nuit. Essa expressão significa uma pessoa que tem muita sorte, uma pessoa muito realmente sortudo mesmo, tá? Então a expressão é Avoir le cul bordé de nuit. Aprendeu a expressão de hoje? Então deixe o seu like aqui, compartilhe com os seus amigos, marque os seus amigos aqui nos comentários. Se você estiver vendo pelo Instagram, me siga no Instagram, no YouTube, é só clicar aqui pra se inscrever também. E é isso aí, um grande beijo, um gros bisou, à la prochaine! E aí